Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez estamos aqui gravando um vlog para vocês vocês perceberam aí temos aí quatro dias sem ter vídeo no canal estava meio desanimado aí de postar vídeo animado também com o canal aí na verdade com o youtube né cara que eu ultimamente o youtube tem me trolado bastante não tem enviado vídeo pra boxe vocês isso desanima qualquer youtuber né cara ainda mais eu que sou pequeno e e necessito de cada viu cada um de vocês sempre assistindo e dando like nos vídeos estava a fim de gravar um vlogzinho então vim aqui para falar assim pra vocês aí que não tá aqui no vídeo mas essa semana vai voltar e amanhã também teremos aí um supply drop opening um dos melhores galera um dos melhores play drop opening que eu já vou trazer aqui para o meu canal foram duas armas novas não vou falar pra vocês qual se não é muito spoiler né velho mas o vídeo ficou bem legal de uma editada um pouco diferente também pra ver se vocês vão gostar e tá amanhã no canal organizado e outra coisa que ele pediu pra vocês não é você que curte o canal aí velho vai tá aparecendo aqui agora como tu faz pra receber todas as notificações aí sempre soltar vídeo o vídeo e para poder ter certeza que você vai receber o vídeo galera para não acontecer de vídeo bugar e não ir pra boxe todo mundo vai então faz isso que apareceu aí pra vocês fazerem é bem rápido e vai ajudar demais aí também beleza tá um frio do caramba aqui no Rio Grande do Sul aí tu me pergunta por que eu tô de regata moleque que eu sou um monstro né velho sou um monstro não galera eu tô dentro de casa só debaixo do cobertor e não fica frio vai tá muito frio aqui moleque é velho tá foda vocês podem ver que tô um pouco mais forte do que a última vez tô fazendo uns uns pesos aí pra ficar monstro bodybuilder porra então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí você está ligado que às vezes colhendo para os lados assim porque eu tô vendo ali como é que meu rostinho bonito está aparecendo para vocês então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí falou até mais e fui